Pra ver o que que sai. Vai que sai uma parada maneira, né? Uma ultra-ball. Ultra-ball é bom, né? Ultra-ball é... Yo, yo, yo! Fala aí, manos. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Galera, hoje eu vou trazer aqui mais um videozinho desse joguinho aqui de Pokémon, que é um dos joguinhos mais maneiros que eu já joguei de Pokémon pra Android, cara. É um joguinho bem divertido que tem umas mecânicas muito parecidas com o jogo de Cavaleiros do Zodíaco, que saiu recentemente. É um jogo bem massa. A gente já tá gravando faz um tempinho já, né? É um joguinho bem simples de gravar, bem gostoso de jogar. Enfim, é bem maneiro. Eu recomendo que vocês baixem, beleza? Tem uma galera vindo nos comentários falando Nossa, mas esse redirecionador de link tá um saco e não sei o quê. Então, manos, eu deixo na descrição, eu sempre deixo na descrição o nome do jogo. Vocês podem procurar por conta própria. Eu deixo no redirecionador porque me ajuda muito e eu não vou tirar o redirecionador a não ser que alguma outra coisa aconteça. Porque ele realmente me ajuda. Mas como eu falei pra vocês, é só vocês não terem preguiça de procurar o nome do jogo no Google que vocês acham o download, beleza? Lembrando aqui mais uma vez que o link que eu deixei, ele é um arquivo de xapk, então é bom vocês terem um xapk installer, beleza? Um instalador de xapk. E bom, galera, hoje eu queria dar uma olhada. Vamos primeiro ver. Vamos clicar aqui em Pokémon, ó. Todos os Pokémons basicamente estão pedindo... Estão com uma exclamaçãozinha. Eu vou clicar aqui no Greninja porque é o... Por mais que não seja o meu Pokémon favorito, pelo menos essa formação, eu acho que dos que a gente tem, ele é o meu favorito sim, cara. E ele tá com exclamação em upgrade de nível, em exclamação em upgrade de skill, e nesse de treinamento aqui, que provavelmente, olha só, a gente vai conseguir dar uma upadinha nele. Da hora, olha só. Agora ele está domado mais um, o que é ótimo. E, cara, eu não vou upar mais ele aqui nessa parte de treinamento. Vamos tentar colocar, aumentar um pouquinho mais as skills dele. Esse Shadow Sneak é a ultimate dele, né? O ataque mais forte dele. E é bem interessante da gente usar. Só que eu vou tentar upar esse ataque aqui, que é basicamente um Step Move, né? É um move de água dele. Então eu vou dar um upgradezinho. Ele é bom que ele junta energia. Então eu acho que é interessante a gente ter bastante desse move aqui. Inclusive, talvez a gente consiga upar o máximo possível, né? Não tenho certeza. Bom, eu acho que agora acabou. Eu não sei, eu não sei. Eu acho que agora acabou. Eu não posso upar mais. Apareceu um negocinho ali. Mas eu não vou upar as outras habilidades. Vamos deixar só o Water Shuriken mesmo. O Cut, acho que a gente não precisa de upar. É um golpe normal, né? Não sei. E agora os atributos. Vamos tentar colocar todos eles no nível máximo? Não sei. Vamos ver. A gente consegue colocar ele no 9. Acho que a gente não vai conseguir colocar ele muito além do 9, porque o nosso nível está no 9, né? Nossa, eu gastei uma latinha aqui à toa, velho. Mas, enfim, como o nosso nível de treinador é 9, eles não conseguem ir além de 9, né? Então, acho que a gente vai conseguir colocar todos os pokémons aqui no nível 9. Mas, enfim, eu vou tentar upar as habilidades dos outros pokémons aqui e tudo mais, mas eu não vou fazer isso mostrando pra vocês pra não ficar aquela enjoância, né? Eu upando um vídeo de mim upando os meus pokémons até o nível 9 ou coisa do tipo. Vamos... Vou dar um cortezinho daqui a pouco que eu tô voltando. Beleza, galera. Deu uma upada em geral aqui, basicamente. E, cara, eu tava olhando agora há pouco, velho, sobre os amigos, e eu vi que uma pessoa aqui, o Choque 21, falou Panda BADD aí, por favor, provavelmente ele falou. Ficou só o por ali. E, cara, eu vou mandar um requestzinho aqui pra ele. Eu acho que agora deu pra adicionar. E se liga, mano. Eu fui ver o time do cara. E olha só. Zapdos, Charizard, Guérados, Greninja e Mil. Ô, louco, mano. O Choque 21 tá com um timão aí, pelo menos. Eu não sei. Não sei, né? Parece que é um timão. Ele tá com três lendários, pelo que eu posso ver aqui. E dois bem raros, né? Ele tá com... O Guérados é equivalente a lendário nesse jogo, eu acho. O Mil e os Apidus. Então ele tá bom demais, mano. Então uma coisa que eu pensei também é que... Cara, a gente precisa de pokémons novos, né? Será que... Onde será mesmo? Acho que é no Gachapão, né? Vamos clicar aqui em Gachapão. Vamos ver o que a gente consegue tirar. Quantas moedinhas a gente tem? A gente não tem nenhuma. Ô, meu Deus. Tá difícil, cara. Tá difícil. Mas a gente ainda vai conseguir, cara. A gente ainda vai conseguir. Eu não sei. Talvez, cara. Eu vou tentar fazer o seguinte. A gente pode... Eu vou clicar nesse Apex. E vamos ver... Será que a gente pode trocar o diamante por algum desses moedas? Olha só, a gente pode trocar sim, pelo visto, né? Olha lá. Eu não sei esse aqui. Esse aqui parece que não dá. Mas esse aqui talvez dê. Vamos confirmar, vai. Vamos gastar um pouquinho de diamante pra ver o que que sai. Vai que sai uma parada maneira, né? Uma Ultra Ball. Ultra Ball é bom, né? Ultra Ball é bom, né? Oh, boy! Articono! Meu amigo, conseguimos um lendário. Oh, yeah! Maravilha, velho. Um lendário de gelo. Nice, nice, nice. Gostei bastante, velho. Gostei bastante. Já tamo... Ó, já tiramos... Rapaz, já tiramos um pokémonzinho assim sensacional aqui. Inclusive, deixa eu dar uma roupadinha nele. Daqui a pouco a gente tá voltando, galera. Eu vou só dar uma roupada no meu Articono. Beleza, galera. Tô na rua aqui, pelo que vocês podem ver. Meu Greninjão tá aqui do meu lado, né? Meu querido companheiro, meu fiel companheiro. E, cara, eu quero testar meu Articono, mano. Vamos ver qual é que é do Articono, velho. Vamos procurar aqui um PVPzinho. E a gente só, por enquanto, pode ir na arena normal. Vamos enfrentar uma galera aqui, velho. Vou tentar enfrentar... Eu vou tentar enfrentar essa pessoa que tá com a fotinha do James. Vamos ver, vamos ver. Cara da fotinha do James. Espero que a gente se dê bem. Articono tá no banco, beleza? Ele vai substituir ou o Greninja ou alguém desse tipo. Vamos ver como que vai ser a nossa batalhinha usando o Articono em algum momento. Opa, a gente já tem um momento perfeito aqui. Vou colocar no lugar do Pikachu. Vou colocar o Articono e vamos clicar em Fight. Nice. Beleza. Um que a gente vai ter que focar vai ser essa senhorita aqui. Inclusive, a gente pode usar Shadow Sneak pra, dependendo, já acabar com ela, mano. Dragon Claw, o Amber. Vamos focar aqui os dois em cima do... Ué, por que é esse beam? Nossa, tá como água, mano. Não tá como gelo. Hum... Aí não, mano. Eu demorei demais pra escolher os ataques. E aí... Acabou saindo automático. Mas a gente conseguiu derrubar ela. Já tá ótimo. Ele desviou. Ô, louco, mano. O Venusaur tá só na esquivinha, mano. Bom, vamos ver qual que é o próximo. Ih, rapaz. Agora a gente tá meio que em apuros. Maybe. Tá, vamos lá, vamos lá. Inferno pra gente bater em geral. E a gente usa um Ice... É, vamos só... Ah, qualquer um que a gente usar o Articuno agora vai... Vai dar problema, né? Mas provavelmente a gente vai ter uma animação maneira do Articuno daqui a pouco. Inferno. Piu! Bateu em geral. Venusaur tá na botinha. Ele usou um ataque ali. Ih, olha o Articuno aí, mano. Que massa, velho. Ô, as animações desse jogo são muito legais, velho. E a gente conseguiu congelar o Squirtle. É. A gente conseguiu levar o Squirtle em geral, né? E beleza. Uh! Ele tem um pássaro lendário também. Vamos focar ele. Vamos focar em cima dele mesmo. Se bem que o Venusaur tá quase ali, né? Vai lá, vai lá. Vamos usar um Ice Beam no... No... No Zapdos também. Beleza. Venusaur caiu. Tamo suave. Tamo suave. Toma gelo em você, Zapdos. Ele paralisou o nosso Articuno. Acho que a gente pode... Caraca. Agora que eu vi que ele tem mais Pokémon. Vamos lá. Water Shuriken em você. Eu tô tentando focar o Zapdos. Porque penso eu que os status dele vão dar mais... Vão ser mais complicados do que o do Sceptile, né? Nossa, foi só porque eu falei, né, velho? Foi só porque eu falei. Ele vai... Machucar nós. Ih, o Charizard tá passando mal ali, mas a gente ainda tá com vida, velho. Ele usou Thunder. Também vai usar o especial dele. Que massa animação do Thunder também. Que maneiro, velho. Isso foi super efetivo contra o Articuno, provavelmente, né? Mas, enfim. Parece que o nível dele não... Ele não treinou tanto, assim, os Pokémons dele. É o que parece, né? Tentar usar um Inferno. E vamos focar agora o Ho-Oh. Porque, provavelmente, no Inferno do Charizard, o Zapdos vai cair. Olha lá. Conseguimos derrubar? Conseguimos derrubar. Boa. Nice. Ele vai usar Sacred Fire. Ih, rapaz, a animação do Ho. Oh, boy. Maneiraço também, né? Deu burn em geral, velho. Deu burn em todo mundo. Tá, mas no Water Shuriken ele vai cair. E isso aí. É isso mesmo. É isso. Do jeito que o jogo já colocou pra gente aí, a gente vai atacar. Amber. Finaliza. Vai, Articuno. Articuno, finaliza o Sceptile. Vai. Piu. Boa. Nice. Conseguimos derrotar, cara. Derrotamos o James. Maravilha. Maravilha. Cara, muito divertido esse jogo. Meu amigo, é muito divertido. É muito divertido. E bom, a gente acabou de derrotar uma vez aqui a galera no PVP. Vamos tentar enfrentar mais uma pessoa. Vamos tentar enfrentar de novo esse E-Book. Vamos ver se a gente consegue deixar ele destruído também. Ele também tem um Venossaur. Fico chateado que eu não peguei Venossaur, cara. Eu gosto tanto do Venossaur. E olha lá. Tem uma... Essa senhorita aqui. Eu vou focar nela do mesmo jeito que a gente fez antes. Vou focar o Bulbasaur que ele deve cair rapidinho, né? Provavelmente. Porque ele ainda tá na primeira evoluçãozinha. Provavelmente ele vai cair rapidinho. Pronto. Foi-se. Ele vai jogar um Hitmonchan agora, provavelmente. Uh, ele desviou. Ah não, caiu do mesmo jeito. Ele desviou de alguns ataques ali do Ice Beam, mas não foi o suficiente. Vamos usar um Inferno e um Sheer Code também. Vamos ver mais uma vez a animação do Articuno. Bora. Inferno. Pra bater em geral. Bora, Charizard. Joga fogo neles. Nice. Tá quase caindo ali o Venossaur. Provavelmente ele vai cair agora com esse ataque do Articuno. Olha lá. Sheer Code. Foi congelado. Nossa, que morte horrível, hein, mano? Morreu congeladaço ali. Por um ataque que nem é tão efetivo assim contra ele. E beleza. Water Shuriken aqui. Agora a gente pode usar uns ataques normazinhos, né? Ice Beam. Vamos finalizar bem rapidinho. Oh, Hitmonchan. Nice. Ice Beam. Opa, derrotamos. Mais uma. Cara, que gostoso que é jogar esse jogo. Meu Deus do céu. Como eu gosto. Vamos mais uma. Vamos mais uma. Vamos mais uma. A galera tá gostando da fotinha da Jessie. Acho que eu também colocaria a Jessie. Mas vamos tentar. Vamos pegar o cara que tem mais BP daqui. Eu acho que é esse aqui, né? Iarico. Vamos contra o Iarico, então. Última batalhinha de hoje. E ele tem um Hunter. Agora eu já fiquei com inveja dele já, mano. Vamos lá. Colocar o Articuno novamente em batalha. A gente já sabe quem focar. A gente pode usar Shadow Sneak no Hunter. E a gente pode usar um... Um Ember no Meow. E o Ice Beam vai no Charmeleon. Nice. Vamos ver. Vamos ver se a gente vai conseguir derrotar de vez o Hunter. Nice. Acho que foi, hein? Ah! Muito maneiro. É muito maneiro essas animações, cara. Muito bem feitos. É muito bem feitos. Cara, Pokémon Company não faz as animações de ataque bonitas desse jeito nos jogos originais, né? Mas enfim. Opa! Vamos acertar... Tá, vamos finalizar de uma vez o Charmeleon com o Outer Shuriken. E a gente usa um Sheer Code no Riparion. Ele ainda tem... Ele ainda tem um Raichu ali, hein, mano? Sheer Code. Vambora, vambora. Pew! Destroy! Uh! Arrancamos bastante. Ele ficou congelado. Ele ficou com o Freeze um tempo ali. Mais um Outer Shuriken. Agora a gente pode confirmar tudo rapidinho pra derrotar ele logo, né? Outer Shuriken. Inferno mesmo. E Ice Beam. Vai. Pronto. Foi pro saco. Vamos ver. Agora tudo em cima do Raichu. Talvez eu não precisasse de usar Inferno porque não tem mais nenhum outro Pokémon, né? Junto com o Raichu. Mas vamos lá. Ele focou o Articuno ali. O Articuno conseguiu segurar a onda ali um pouquinho. Vamos usar todas as habilidades aqui assim. De uma vez. Vamos lá, Greninja. Pew! Pew! E agora aquele corte final. Pau! Pronto. Nice. E uma bola de fogo no Raichu. E de final, aquele jato de gelo na cara dele. Nice. Perfeito, cara. Perfeito. Eu adorei. Cara, eu tô gostando muito desse jogo, galera. Eu tô gostando muito desse jogo porque eu gostei bastante do Sensei também. E esse jogo aqui é como se eu estivesse trazendo um Sensei aqui pra vocês, cara. É um jogo muito divertido. Um jogo que eu tô achando muito legal. E é muito bonito, cara. Principalmente bonito, né? É bom a gente jogar coisinhas bonitas, né? Então, basicamente esse é o vídeo. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido aí. Se você gostou, deixa aquele like. Se inscreve aí no canal. E divulga pros seus amigos pra ajudar o canal a crescer, beleza? Então é isso. Valeu e falou. Tchau. Tchau. Tchau.